Fala pessoal, boa noite, Palex com vocês, mais um fechamento aí, visão de trader, dia 26 do 4, são 18h24. Mercado hoje de criptomoeda sensacional, tá? Ontem e hoje, vamos mostrar daqui a pouco. Antes eu quero deixar aqui o meu canal do YouTube, que hoje eu fiz sala ao vivo liberada geral. Então quem quiser assistir, foram 3 horas e 17 minutos de sala, entra aqui no meu canal, Palex TS. Vem aqui, sala ao vivo, tá? Liberada, hoje foi liberada, beleza? O meu Instagram, tá esse aqui, Palex TS, entra lá, vem se juntar aos 163 mil seguidores, ok? Aqui eu coloco alguns posts, né? A entrada no Bitcoin ontem, aqui ó, lembra? Vou mostrar, tá? Depois ele subiu bastante, né? Lateralizou, deu outra puxada hoje, tá? Depois a gente vai ver tudo isso aqui ao vivo. Então corre lá, se inscreve, por favor. Então pessoal, tá aí o gráfico do Bitcoin. Ontem a gente fez essa entrada aqui de rompimento e depois de correção, tá? Não entra 15 minutos, foi embora, beleza? Depois lateralizou, tá vendo? De madrugada, aqui foi outra entradinha de setup de breakout, tá? Tá vendo? Já 5 da manhã, breakoutzinho no 15. E você vai conduzindo com a 9, aqui foi um setup 9,2, tá? Ó, entradinha 9,2. Isso aqui eu mostrei hoje cedo também no Instagram. Puxou, tá vendo? Volume é altíssimo e depois ficou lateralizando, ó. O que aconteceu depois, ó? Não teve o trade pra cima, né? Que é o power breakout, tá vendo? A 21 encostou e tinha que romper essa máxima, não rompiu. Depois, porradão pra baixo, barra elefante de ignição de venda. Barra elefante de ignição de venda, que eu explico todo dia pra vocês. Eu tinha acabado de explicar lá na sala, olha lá. 5% de lucro na venda, tá? E agora fazendo movimento de repique. Olha agora que é uma importante. Então, nesse ponto aqui, mais ou menos, eu joguei no intra 60 minutos, tá? Eu adoro o intra 60, né? Vamos lá. Tá vendo? Aqui, ó. Eu falei, pessoal, não tá interessante você comprar mais, tá? Nem esse setup 9,3, por quê? Tá muito longe a 9 da 21. Esticou muito. Ele tá muito inclinado. Olha a inclinação dessas médias. Tá vendo? Olha que inclinação. Ele ainda tentou dar entrada, tá vendo? Os caras tentaram dar essa entradinha e falhou. Tá vendo? Ele chegou a superar a máxima, aí abaixa o gatilho pra cá. E o stop seria aqui, ó. Aí não andou. Ficou um candle, dois candles. Eu falei, galera, não entra mais. Tá muito esticado, muito esticado, tá? Não vale a pena tentar esse trade. O que é o ideal? O ideal era o quê? Eu até cheguei a desenhar, tá? Quem tava lá na sala. E essa 21, encostar aqui e a 9 lilás fazer isso. Lá na frente, aí você vai marcar a máxima do quento dessa lateralização. Se romper, você compra, tá? Tem que esperar as médias encostarem. Mas nem deu tempo. Olha o que aconteceu. Porradão pra baixo, tá? Porradão pra baixo. Não entra 60 agora, tá? E agora tá fazendo um pullbackzinho, né? Mas já sem força, já vai deixar um 9,3 de venda, tá? Então devolveu praticamente toda alta, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, ó. Eu entrei aqui, né? E voltou. Claro, tem que fazer RP, tem que fazer realização total. Subiu muito. Foi um trade que chegou a mais de 10%, né? A entradinha aqui, ó. 9% de lucro, tá? Aqui foi um power breakout, tá? Power breakout no 60. E depois, no 15 minutos, foi essa pancada com barra elefante de ignição, né? Uma barra elefante de ignição. Linda, linda, linda. Vamos ver de novo. Conferir aí. 6%. Repare que não ativou o power, né? Você tem que marcar sempre os dois terços finais da lateralização, tá? Então o mercado é isso mesmo. Aqui tinha um vazio gráfico. O mercado devolveu tudo, tá? Vamos olhar agora o diário do Bitcoin pra ver como é que ele tá. É importante esse não saber quando não operar também, né? É muito importante, tá? Ó, o Bitcoin agora ele foi lá em cima. Tava bonito. Ia fechar bonito e voltou tudo, tá? Voltou tudo. Mas ainda não perdeu o suporte, não. Tá deixando por enquanto um pequeno de dúvida na MM9. Nessa situação, venda só se perder esse fundo, tá? Vamos ver o Ethereum. O Ethereum já foi pra cima, já foi pra baixo, já perdeu fundo e agora tá na Miuca. Se você quiser entrar nessa venda aqui, o stop é aqui em cima, tá? A Binance já tava mais fraca mesmo, tá? Não fez grandes movimentos, né? O Ripple. Ativou venda já, o Ripple, tá? Ativou uma vendinha. Perda de fundo. Deixa eu ver algum que merece destaque também. Tudo muito parecido, né? O Dash também, uma venda bonita na perda de fundo, tá? Então o Mercado Equipe Moeda sentiu essa pancada. Vamos olhar agora o Minério, FF2. Minério fazendo repique, tá? Tava muito esticado, a gente comentou. Repique pra MM9 aqui, ok? Não sei se vai ter força pra chegar nessa 9. Então o primeiro alvo é 9 com 200, essa verde, depois a 21 lá em cima. Forex. Vamos olhar o Euro, o dólar. Ó, o Euro tentando romper essa região de resistência. Se passar, vai embora, tá? Deve ir, né? Não pode falar nunca que vai. O trade 9,4 correndo ainda. O stop tá aqui embaixo. Não é hora de levantar stop ainda. É, dólar e iene. Não tô vendo nada muito interessante ainda. Dólar franco foi a vendinha aqui, tá correndo. Stop aqui em cima. É, GPB dólar ainda não rompeu. Tem que esperar romper aqui em cima. Uso de CAD. Não tem o que fazer, né? Uma alta muito forte. Tem que esperar um movimento de correção pra tentar pegar, tá? Mais ou menos isso aqui, ó. Cair pra depois a gente tentar entrar. Outro e iene, tá? Outro e iene, feia, tá? Uso de BR. Também fraco, né? Ainda tá brigando nessa MM21. Euro iene. Euro iene. Estopul, real trade, 9,3, tá? Dólar neozelandês. É, dólar americano fraco também, nada fazia. GPB. Franco, suíço. Tem que esperar perder suporte. E esse aqui foi o trade de hoje, lindo. GPB, dólar neozelandês. Linda, 9,3, tá? Libra, dólar. Foi embora. Lindo trade aí. A 9,21 ascendente. É, condução bonita de trade, tá? Volumezinho melhorou. Tá rompendo um nível importante de resistência. Polvo agora é na casa de 2,05. Tá? Esse pra mim é o mais bonito até agora. Esse é o ouro, né? O ouro tá fraco também. Nada tá lateralizando em região de topo. Alto volume, né? E aqui mais um contrato de ouro aí. Tá? Dá uma passada rápida agora nos índices mundiais. Dólar index caindo. Claro, o euro sobe, o dólar index cai, né? Feio. Nada a fazer. S&P 500 também. Uma queda... Perdendo a 21. Dow Jones perde a 21 também, tá? Por enquanto. Nasdaq teve uma reação hoje por causa de balanço de empresa e tecnologia. O índice DAX correção normal, por enquanto. Futs também idem. Dá pra vir até essa 21. Espanha corrigiu. Deixou um PC de compra. Ibex, 3,5. PC lindo com martelinho na 21. SMI também correção. Tava precisando corrigir a Europa, né? Futsmeb também é um PC na 21, pouquinho abaixo. CAC também chegando nessa 21. Deve armar um PC. México lateral, nada a fazer. Merval continua alta. Merval, nosso trade continua aqui, 9,2. O Ibovespa perdendo a 21, tá? Esse trade aqui foi estopado, né? Ontem. A Rússia, por enquanto, brigando na zona de resistência. Superou essa topo. Eu acho que eles ganham demais, tá? Tem um belo vazio gráfico aí. O índice russo ganhando pra subir. Nikkei fazendo uma correção em zona de forte resistência. Topos anteriores. Coreia, correção mais forte também. Hang Seng. Não vejo nada. Esse aí é o SSE. Também esticou na venda. Chegou numa zona de suporte a 400 Wilder. Região que realmente entra força compradora. Tá reagindo. E o minério, já mostrei. Repique. E o petróleo perdendo fundo aqui, ó. É venda, tá? Já tá ativando o 9,3 de venda. Perdendo a 21. Petróleo entra no vazio grave. Dá pra cair bem o petróleo. Vim buscar novamente. Essa zona do padrão de largamento que ele rompeu. Mas não tá confirmando, tá? Não tá conseguindo se afastar. Vamos lá. Então aqui, ó. O Ibovespa. Deixa eu só mudar aqui. Vamos ver as altas e baixas. Quem mais caiu foi a Conte Minas. Eu avisei vocês, né? A Conte Minas subiu muito, né? Não tinha muito o que fazer mais. Eu mostrei quem comprou aqui foi a XP. Quem vendeu aqui foi a XP. E o cara que tinha comprado ontem aqui já tinha dançado aí em 26. Hoje tá dançando em 50. Muito longe das médias. Não tem que fazer igual o Bitcoin hoje. Ele tava muito longe das médias. No 60, ele volta pra média, tá? Ah, que voltou muito forte. Reta Idem, tá? Né? Cedo também, ó. Papel de baixíssima liquidez. Springer também, ó. Ouvendo de alta forte foi ali em cima. Voltando. Acetou aéreo caindo forte hoje na Bolsa Brasileira. Gol. E azul também, ó. Queda esforço. Tá? Perda de suporte no azul. O Dow Jones Transportation caiu muito forte hoje. Aquele trade que eu alertei ontem pra vocês. DJT, ó. Lá nos Estados Unidos. Deu 3,65, né? Eu falei ontem na sala. Não sei se eu cheguei a comentar no vídeo de fechamento. Na perda da LTA com esse candle elefante. 9,1 de venda. E a entrada do trade seguinte já abaixo da 200, né? E veio certinho na 400. Tá em cima do fundo anterior, tá? É. Então, isso tá mexendo no mercado aí de transportes. A CBC também perdendo suporte, ó. Mínima histórica da CBC hoje. A Tesla perdeu suporte também. A ação da Tesla nos Estados Unidos. Essa é a BDR negociada na Bolsa de Valor de São Paulo. E a Tesla me errou nos Estados Unidos. A da SDAQ é essa, tá? T-S-L-A. Também perdendo suporte. Topo duplo, né? Tem um belo espaço pra cair. Vazia um gráfico. Tá aí, ó. Quem sofreu hoje foi Miglu. Perda de LTA também, ó. Vendendo uma LTA. Os bancos estão sofrendo. Porque o banco dos Estados Unidos tá quebrando, né? Então, o setor bancário aqui dá uma mexidinha. Principalmente esses bancos pequenos, né? Mas nada demais, tá? Se eu sou bancário brasileiro é diferente. A B3 também foi uma queda forte hoje, tá? Bolsa de Evolução Bata. Até que o volume baixa, como derrubaram. B3, uma queda de 4,66. O IBR continua rumo ao fundo, né? Tá vendo, ó? O Google caindo 3,69. Muito lateralizado. Ah, deixa eu pegar as ações dos Estados Unidos. Microsoft, ó. Olha o gap, cara, que abriu a Microsoft. Ela tinha fechado ontem aqui, ó. Hoje abriu com esse gap de 7,68 e puxou o Nasdaq, tá? Tá vendo? Olha que gap, cara. Isso aqui é uma hipoteca de alta, esse setup, tá? Chamada hipoteca de alta. Meu Deus, que pancada, né? Que coisa linda. Só que pra entrar aqui é mais difícil. Tem que entrar na abertura, tá? Eu acho meio arriscado. É o NVIDIA, lateral, nada a fazer. Apple, por enquanto, nada a fazer também. Tá muito interessante. Teve o PCzinho estopado, tá? Entrada de PC estopado aqui, ó. Esse aqui é do de ontem, ativou. O stop tava aqui, ó. Foi estopado o 3 de hoje, tá? Então, Apple, stop. Google, nada a fazer, feia. Meta, Facebook, por enquanto. Porto, também abriu com gap de alta, tá? E devolveu, tá? Nesse caso aí, quem comprou na abertura dançou. Esse não tava muito bonito, não, tá? Tá lembrando até o ombro, cabeça ao ombro. Intel, continua fraca, derretendo. AMD também, processador, nada a fazer. E Qualcomm também, muito fraca, zona de suporte, esticada. Tá entrando a força de compradora aí. Visa. Visa, por enquanto, tá na 21, ainda dá pra se recuperar, mas eu não tô gostando desse volume alto na queda. Volume alto não é legal em queda de correção. Aqui é um PC, né? Mastercard, tá? PC de compra. JB Morgan corrigindo, ó. Não ativou esse trade, tá corrigindo, tá vendo, ó? Feio, hein? Não gostei, tá? Não gostei. Tem que ver se segura nessa 21 aí. Bank of America tá forte, tranquilo. O pessoal tá migrando pra ele, né? Eu acho que é Bank of America, tá? Não sei, tá? Não sei, acho que eu acho que... Isso aí tem alguma coisa errada, cara. Antigamente, Bach era Bank of America. Tá vendo, ó? Ah, tá errado, pessoal. Ó, é da Nise que é Bank of America, tá vendo, ó? Estranho, o símbolo é o mesmo, tá vendo, ó? Bem que eu achei estranho. Então, deixa eu tirar isso aqui, tá? Aquele ali não era Bank of America. Deixa eu excluir, então. É, excluir ativo e colocar outro, ó. Inserir ativo, é... Bach, Nise, né? Tá? Esse aqui que é o Bank of America. Bem que eu estranhei. Tá fraco, tá? Fraco, fraco, fraco. Olha o tradezinho de venda na Suquita, né? Bateu na Suquita esticado, perdeu o mínimo, mas eu expliquei isso. Não deixa de ver um vídeo, não, de hoje, 3 horas, que eu expliquei muitos setups, tá? Peguei o último curso que eu fiz. Peguei os slides, expliquei 9.2, 9.3, Barra Elefante. Bem legal. Aqui é Berkshire, também porradão hoje, ó. 9.1 de venda pra amanhã. E o Credi Sui segue fraco, né? Vamos ver, a Disney, nada a fazer, tá? Ó, nada a fazer, não, venda, né? Venda, tá? Perdendo suporte. SMCA, Comcast, já vem fraco há muito tempo, nada a fazer esticado. E Netflix, teve essa vendinha aqui, tá correndo ainda. Ideal agora é perder esse fundo, tá? Pra tentar nova venda. Johnson & Johnson, 9.1 de venda pra amanhã. Mas não tá muito interessante, né? Tem muita média por baixo, fundo anterior. Hoje, esperaria perder essa mínima. LLI, tava bonita, ó. Corrigiu, vamos ver se virou a 9 pra baixo. Parece que não virou a 9 não, tá? Deixa eu ver, 9. Parece que não virou. Então, continua aí, o 9.3 de compra, tá? Pfizer, venda, né? Se perder aqui, tá? O NH, venda, que eu alertei ontem aí, ó. TSS e, qual o nome disso? Deixa eu te instar, né? Pô, estrela cadente, padrão de candle, ó. Com várias médias segurando, ó. Olha lá. Embicamento de médias de 21,9,480. 4 médias aqui, ó. Olha que trade-aço, tá vendo? É a associação de ferramentas. Alva aqui embaixo, tá? O NH. TMO. Olha que trade-aço, meu Deus! 8,5 de lucro que entrou, 9,3 de venda. Lindo, lindo, lindo. Ontem eu expliquei essa venda na abertura, né? Sensacional. PG. Procter Game, correção normal. Esticou, corrija pra 9, que para por aqui amanhã, tá? CVS feia. Abriu vendinha, mas a venda boa vai ser na perda de suporte. Amazon. Deu uma entradinha de PC aqui, tá? PCzinho. Não senti muita firmeza ainda. Devolveu parte da alta de hoje. Stop tá aqui embaixo. A 200 ainda segurando. Dá 200 pra cima, acho que fica melhor. Essa entrada aqui em cima. HD foi 9,1 de venda, ó. Virou a 9 pra baixo. Perdeu venda 3,24. Fraca também. Home Depot. Tipo, não sei falar direito, né? McDonald's. Tem que corrigir mais um pouco. Tá em cima da 9. Ideal era vir nessa 21 deixar um PC. Volume alto, hein? Tá saindo volume, hein? Essas correções. Coca-Cola continua a correção com volume alto. Tá? Nike. Nada demais, por enquanto. Walmart. Também não vejo nada grandioso. É... Cóstico. Feia. Lateral. TGT. 9,1 de venda. Bonito, ó. Tem espaço pra cair. Aqui é o quê? Pepsi. Pepsi sensacional. Indo embora, né? Papel forte. Volume entrando. Deixou um quendo de dúvida. Talvez uma correçãozinha. Talvez, tá? Mas tá muito forte. E KHC ainda não rompeu, tá? Tem que romper aqui em cima. Ford. Feia. Perdendo suporte, ó. 9,2 de venda. Ford, tá? Tinha acionado ontem. Stop aqui em cima, né? Eu gosto de 9,2 já em tendência de baixo. Esse não. Esse aí tá lateral, tá? Ainda uma bela zona de suporte aqui embaixo. Vou até traçar, ó. Com vários testes. Tem que perder esse nível. Perdeu aí também a pancadão aqui, ó. É um suporte bem antigo, tá? Vou perder todo esse nível aqui de suporte. Tá fazendo uma triangulação, né? Ó. General Motors também do Brejo. 9,2, 9,3 de venda, né? Já perdeu o suporte, hein? Tá perdendo a LTA, hein? General Motors. Cuidado, tá? Ó. Ó. LTA perdida. Beleza? Muita atenção aí. E Tesla. Essa dançou já. Já mostrei pra você. Topo duplo. Alvo aqui, tá? Xon. Petróleo. Petróleo caiu hoje. Então, Xon segura. Chevron. Idem, tá? Ombro, cabeça, ombro. Tá? Ombro, cabeça, ombro ativado. Se perder essa 200 da manhã, tem espaço pra cair. Interessante, tá? Essa vendinha. Lean. Nada a fazer. Esse aí também. Já abriu e devolveu tudo. E agora, 9,1 de venda. Tá? Share Williams. NEE, a 9,1 de venda também. Tô vendo que virou. Esse que eu gosto, ó. Olha lá. Já fica longe da 9 lateralização. Hoje, inclusive, de manhã eu mostrei isso. Os 9,1 que eu gosto, né? Não é aquele que já vem caindo aqui de cima. É um que já vem lateral e vira de repente a 9. Tem um volumezinho maior já. E Duque. Não, esse já não gosto. Esse 9,1. Por quê? Porque tem muito em cima das médias, tá vendo? Fundo anterior. Tem muita barreira. Mas pode dar certo também, tá? Esse aí também é venda. 9,1 aqui, ó. Armou. 3M. Se quiser vender 3M, também dá, tá? GE. Esse 9,1 tá bem em cima da 21, né? Não é um dos melhores, tá? Mas tá pra ir. Mas ainda é tendência de alta. RTX, 9,1 bonito, ó. Também já tava embaixo da 21 entrada. Né? Mas não é dos melhores também, não. Pong. Foi e voltou, né? O DJT caindo muito. Tá lateral. Apera aqui dentro. Já falei que é briga. É dúvida. Evite. Union Pacific. Já vem de venda aqui, né? Aquele 9,1 em cima da 21. Jona, como ele travou. Esse é meu medo, tá vendo? Aí depois ele foi. Então hoje você tá com lucro, ó. 4,40. Mas tá vendo? Esse é o problema de entrar antes da 21. Tá vendo? Isso que você tem que perceber esses detalhes, né? A venda foi aqui. Aí o cara vendeu, bateu e subiu. Pum. Só que o teu stop tá ali em cima, né? Tá aqui, ó. Do 9,1. Aí hoje, ontem e hoje, jogo pra baixo, tá? Alvo, 184. Caterpillar, também fraco. Tá lembrando um diamante de funda, hein? Caterpillar, ó. É um padrão raríssimo o diamante, cara. Olha. Deixa eu ver. Deixa eu ver esse diamante. Meu Deus. Deixa eu ver se vai sair certinho. Cara, esse é rarinho. Vai até pro meu livro. Meu Deus. Ai, faltou só esse lado. Um teste aqui no meio, tá vendo? Mas ainda dá, ó. Se ele vier no meio, ainda dá pra sair. Teria que bater aqui e vir mais aqui. Tá faltando o teste aqui. Esse aqui teve o teste no meio. Esse aqui teve o teste no meio. Esse aqui teve o teste no meio. Mas esse aqui não teve o teste no meio, tá? Vamos ficar de olho nessa possibilidade. Vou deixar armado aqui, ó. Porra, é raríssimo o padrão diamante. É... Caterpillar. É... ADP abriu em gap aqui embaixo. Recuperou tudo, ó. Estranho, né? Então, pullback já, tá? Pullback. Então, amanhã, se entrar a venda aqui, já dá pra começar a pensar numa venda que tá perdendo uma lateralização. E o PS, vendaço aí, barra elefante. Só que é uma barra elefante muito grande. Eu não sou muito chegar a entrar em barra desse tamanho, não, tá? Porque o stop fica muito puxado. Ontem eu comentei com vocês, tá vendo? WDOFoot, tá brigando na... Também jogaram pra baixo, tá vendo, ó. Senão ia fechar mais bonitinho. Mas a 21 tá segurando, tá? O WDO, ó. 21 tá segurando e tá preso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 dias já nessa 21, não consegue passar. Porque também, pessoal, que eu falei pra vocês, ó, o semanal, a 9 do semanal, ó, a 400, o Hilda do semanal, tô nessa região. Então, é muito difícil dela passar aqui. Tem que ter muito volume pra ele passar aí, tá? Região de muita briga aqui, tá indo muito suporte, resistência antiga, suporte antigo. Complicado. 21 caindo, 9 caindo. Agora, se passar, tem espaço pra mais uma altinha. Deixa eu só ver o DJI aqui, ó lá. DJI, ó. Estopou, né? Jogou pra baixo. O semanal dele, tem que ficar atenção que ele tá em cima da 9, da 21, ó. Tá? Pode segurar ainda. Amanhã vai ser um dia importante. Ele tá trabalhando um padrão de alargamento oblíquo, né? Ele vem aqui, ó, bate, cai, bate. Vamos ver se ele vem aqui agora, ó. Ou ele rompe o topo, segura na 9 e semana que vem ele já vai pra cima e rompe. Isso aí vai embora, tá? É uma possibilidade também, nem tudo tá perdido. Acho que eu falei tudo, praticamente. Vamos só dar uma voltinha aqui no Bitcoin. Tá? Pra eu ver como é que tá. Bitcoin, ó. Tá vendo, ó. Fez o repique, bate na 9, perdeu a mínima, entrou vendo, mas não caiu. O stop tá aqui em cima, tá? Essa aqui foi a barra elefante de venda, tá? Barra elefante de venda, linda, linda, linda. Perdendo lateralização, perto da 21, ignição de venda, tá? Aqui já não dá mais pra vender essa barra, né? E essa aqui chegou a ser uma barra elefante de exaustão. Eu até falei, deixa ela fechar o desenvolvimento, se ela fechar na mínima ou perda, dá pra tentar uma compra, tá? Ainda caiu mais, tá vendo, ó. Aí depois deixou um, tipo, um martelinho e fez o repique. Vamos ver os 5 minutos. 5 minutos ficou mais evidente, né? Tá vendo aqui, ó. Barra elefante de exaustão, muito longe lá. Você espera fechar e entrar comprada. Até é o risco, tá? Até é o risco, mas nesse caso aqui deu certo. Um trade bem agressivo do Oliver Velez, né? 4,34% de lucro que deu, tá? Por enquanto. Mas o legal do trade não é subir isso tudo, não. É fazer isso só, vem daqui, tá vendo? Até a média de 9 você libera 2% de lucro aproximado, tá? Porque pra depois ele voltar a cair. Ele até armou a venda de novo. E no intra 2, no intra 2, pô, eu dei um trade sensacional, cara. Sensacional, né? Deixa eu mostrar aqui no... Se você conseguir colocar intra 2 ou foi o intra 1. Teve esse PC aqui, foi aqui, ó. No intra 1, tá? Tá vendo, ó. Ele veio, bate na 21 e jogou. Eu até achei estranho. Eu falei, achava que não ia dar certo, não. Mas deu, tá? PCzinho de venda. Porque tava muito esticado. Eu não tava esperando, não. Mas acabou dando 3% de lucro, tá vendo, ó. Porque o 15 já tava muito esticado aqui, nesse horário. Mas acabou dando certo. Tá, pessoal? É isso. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Amanhã a gente se encontra de novo, tá? Quem quiser, vai lá na sala, tá? E de manhã me caiu e de tarde sou eu, tá? Abração.